Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo precisa mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração, mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo, basta clicar no sininho e na opção todas, o tema do devocional de hoje, você precisa apenas disso, eu amo esse salmo, salmo 27 4, uma coisa pedi ao senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do senhor e buscar sua orientação no seu templo, ah Davi, se você meu irmão, minha irmã pudesse pedir uma única coisa para Deus, qual seria, o que você pediria, Davi disse que só havia uma coisa que ele buscava estar na presença de Deus, ele queria viver a vida de Deus, mais do que tudo Davi queria conhecer a Deus, ver Deus como ele realmente é, estar na presença dele, na verdade, meu irmão, minha irmã, conhecer a Deus é o mais alto chamado que temos, infelizmente podemos nos distrair tanto com as diferentes ocupações na nossa vida, que acabamos negligenciando o que é mais importante, passar tempo com Deus, olha o que diz em Lucas 10, 38 a 42, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do senhor, ouvindo-lhe a palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude! Respondeu o senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa passagem maravilhosa ilustra bem este ponto ao relatar a história da atarefada Marta. Quando Jesus visitou a casa de Marta, ela ficou preocupada em servi-lo, mas a sua irmã, Maria, parou com todo o trabalho e sentou-se aos pés dele. Jesus disse a Marta que apenas uma coisa, apenas uma, somente uma era importante e que Maria havia escolhido. Maria decidiu que não iria perder a oportunidade da visita do mestre. Eu suponho que Marta pretendia encaixar Jesus ali na sua programação de afazeres em algum momento, mas Maria estava disposta a parar o que estava fazendo e organizar a sua agenda em torno dele. Está pegando a chave? Como somos tolos em desperdiçar nossas vidas buscando coisas que não trazem satisfação, enquanto ignoramos Deus. A única coisa que pode nos dar grande alegria, paz, satisfação e contentamento. O mundo está cheio de pessoas que tentam preencher o vazio em suas vidas, com o carro último modelo, uma promoção de trabalho, relacionamentos humanos, férias ou algo do tipo. Os esforços delas para encontrarem realização nessas coisas nunca funcionam. É triste que tantas pessoas desperdicem suas vidas inteiras e nunca entendam isso. Elas nunca conhecem a alegria de buscar a coisa de que realmente precisam. Cada um de nós tem no seu interior uma lacuna moldada por Deus e nada pode preenchê-la, exceto o próprio Deus. Não importa o que tentemos fazer para ocupá-la, permaneceremos vazios e frustrados. Se Deus está incluído na lista de coisas que você deseja buscar, mas não está em primeiro lugar, eu encorajo você a reordenar isso tudo e colocar tudo depois dele. Se você colocá-la em primeiro lugar, em tudo o que fizer, você será muitíssimo abençoado. Você receberá as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus na cruz. Investir a própria vida para Deus é o melhor que podemos fazer. aí você pode perguntar, como vamos amar alguém se não o conhecemos, Vinícius? Eu não conheço Deus plenamente. O primeiro mandamento diz em Marcos 12, 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical na sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se aproximar verdadeiramente do Senhor e cumprirá na íntegra esse primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para uma real mudança, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida, mas não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo o que você fizer. Olha só essa chave aqui que é poderosa. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar da sua vida. E eu te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de nós que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus, como eu já disse. Tudo o que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como saber, Vinícius, se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Faça uma análise agora da sua vida. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Sabe por quê? Porque quem se torna a nova criatura em Cristo, Jesus, possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano, independentemente das circunstâncias que ele vive. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, está em paz e alegre. Para amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo. E para isso, não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, rendição, leitura das escrituras, meditação, jejum, estar na presença dele todos os dias, em todos os momentos. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. E basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Eu garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. E com isso, a palavra de Deus se cumprirá em sua vida, conforme o Salmo 27, 4, que eu falei no início do devocional. Uma coisa pediu, Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz que excede o entendimento. Papai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas na vida das pessoas que a ouvirem. Que eles entendam que para buscar uma verdadeira mudança de vida, precisam criar intimidade. Para criar intimidade, eles precisam se relacionar com o Senhor. Precisam demandar tempo e serem verdadeiros contigo. Que eles estejam sensíveis a essa verdade e deem o primeiro passo para uma verdadeira mudança de vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.